O evento tem o objetivo de proporcionar técnicas para fomentar o empreendedorismo na universidade e aproximar os acadêmicos do mercado. E pelo segundo ano, a Múltipla Junior realiza o Empreender Junior. Esse ano a gente buscou mais trazer algumas técnicas de vendas, de liderança, técnicas para realmente incentivar o empreendedorismo, para fomentar o empreendedorismo na universidade. Então tem alguns palestrantes que não tem empresa aqui em Campo Grande, mas que são realmente muito importantes e que tem um papel muito importante para a nossa cidade. A Múltipla é uma das empresas juniores da UFMS, projeto que motiva e incentiva os acadêmicos neste olhar empreendedor. Cada área de conhecimento tem essa característica, mas é possível empreender em todas as áreas do conhecimento. Desde as áreas exatas, a gente falando aqui das engenharias, que é o público deste evento, como também na área de ciências humanas, nas biológicas, na saúde. O evento Empreender Junior oferece técnicas de vendas, liderança, investimento e educação financeira. E ainda traz conhecimento para alunos do curso de engenharia de produção por meio de palestras, de quem viveu esta experiência e começou o jovem a empreender, como é o caso de Felipe Dib, dono de uma plataforma de aulas de inglês. Eu acredito que nós precisamos trazer uma pegada prática para as universidades do Brasil. A UFMS tem essa característica, de nós oferecermos para os nossos alunos daqui ferramentas para que eles coloquem em prática o que eles estão vendo ali dentro da sala de aula. Música Música